A partir desta quinta-feira, dia 21, será ativado este novo semáforo aqui na Avenida Prefeito Valdemar Gruba, esquina com a rua Carlos Mai, bem pertinho aqui da Toyoville. O pessoal da Selesc já estão fazendo os preparativos para a ativação desse sinaleiro. E também será alterado o sentido de circulação de veículos na rua Carlos Mai. Essa rua que você está vendo será sentido único, no mesmo sentido que vem este carro. Então, motorista, fique atento porque a partir de amanhã, quinta-feira, haverão mudanças aqui na Avenida Valdemar Gruba. JDV informando você.